Música A bronca é alta e a salada é comigo Corrozão Ramos Vá pra ver não Virou as produções e gravamos tudo ao vivo A porrada é seca hein Pessoa filmagem estourada, não vou mentir Jogue a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Na palma Show A partir de agora o bicho vai pegar Viu papai Viu papai Eu sou plegói, sou pegador Cachaceiro do meu par e não tem som Cacheteiro não discute com o meu som Eu sou foda Quando eu toco a pisadinha Mulherada e doido Suf e voz, sou pegador Cachaceiro do meu par e não tem som Final dispute com o meu som Final dispute com o meu som Eu sou foda Quando eu toco a pisadinha Galera Quem tá feliz é o gritão Paredão que é paredão Tem que ser porrada e tocar rabo de vaca Viu Paredão que é paredão Tem que ser porrada e tocar rabo de vaca E já não safadão Eu sou plegói, sou pegador Cachaceiro do meu par e não tem som Cacheteiro não discute com o meu som Eu sou foda Quando eu toco a pisadinha A galera em doido Suf e voz, sou pegador Cachaceiro do meu par e não tem som Cacheteiro não discute com o meu som Eu sou foda Quando eu toco a pisadinha A galera em doido Não adianta ver você Virem me dar sem som E manda outra amassada Cacheteiro do meu som Cacheteiro não discute com o meu som Tira esse CD aí Tira esse CD aí Tira esse CD aí Eu quero me arruinar Sou plegói, sou pegador Cacheteiro do meu par e não tem som Cacheteiro do meu som Eu não discute com o som Eu sou foda Quando eu toco a pisadinha A galera em doido Sou plegói, sou pegador Cacheteiro do meu par e não tem som Cacheteiro do meu som Eu não discute com o meu som Eu sou foda Quando eu toco a pisadinha A galera em doido Sou plegói, sou pegador Só plegói, sou pegador Cacheteiro do meu par e não tem som Cacheteiro do meu som Eu não discute com o meu som Eu sou foda Quando eu toco a pisadinha A galera em doido Cacheteiro do meu som Cacheteiro do meu som Alguém vai reclamar Tira esse CDAE Tira esse CDAE Tira esse CDAE Eu quero me arruinar Sou plegói, sou pegador Cacheteiro do meu som Cacheteiro do meu som Cacheteiro do meu som Eu não discute com o som Eita, pressão Corre, viado Vem lá, guarda aqui, porra Porra, porra Do meu paredão Corre, porra, porra Eu discute com o som Eu vou botar pressão Vem, só chegando Vem, só chegando Vem, só chegando Vem, a galera é todo posto Continua o som Cacheteiro do meu arrumado Cacheteiro do meu monegão Cacheteiro do meu som Cacheteiro do meu som Olha o estarelo arrumado Cacheteiro do meu som Cacheteiro do meu som Vem, seu pão de furado Olha o corrente trepado Pode ir pra lá, mamãe Vem, pagando ilusão Vem, seu paredão Vem, seu paredão Pode desligar Vem, seu paredão Que não desce que porra Porra, porra Vem, essa porra E porra Bora E porra Canta com o pó, ele não Canta com o pó Galé E na verdade corra Nessa porra eu vou mandar ação Se eu for de furado, olha a turma e te queimado Pode ir pra lá, negão Não vem tocando, ilusãozinho no seu Paredão e adesão Não tocar, pode desligar Corra Nessa porra eu vou Corra, corra, corra Eu disse do meu manetão Corra, corra, corra Nessa porra eu vou Começou Chiquinho So Corra, corra, corra Corra, corra, corra Eu gosto, eu gosto, eu gosto Você, 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 você Quero você todinha pra mim Só pra fazer o quê? Quero fazer a moça pra você ver Quero fazer, seu dedo, seu dedo, seu dedo Tô apaixonado, pensado em você Antes porque me deixou, vale mais sofrer Eu te chamar a minha, você, nunca vou te largar Você na minha vida, entra a pressão pela da puta Eu te chamar a minha, você, nunca vou te largar Eu te chamar a minha, você, nunca vou te largar Olha você na minha vida, você é rabo de vaga, papai Quero você Quero você Quero você Quero você Quero você só sozinha pra mim E pra fazer Tchê, tchê, tchê Tchê, tchê Tchê, 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 tchê Quero fazer, papai O nome dele é Jacques, tem remoto Tô, 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 tô Sargento Pereira Tá viva, sou bem Antes que me deixou, nunca vou te largar Você na minha vida, eu disse, dá em primeiro lugar Tô, tô, tá, só na hora, eu pensarei você Eu me deixou, meu filho, sou bem Agora que te achei, nunca vou te largar Você na minha vida, tá em primeiro lugar Quero você Quero você Quero você, tá, não dói Quero você Quero você Quero você, gostaria pra mim Pra fazer o tchê, tchê, tchê Ch-chê-chê, ch-chê-chê Fala! Que hilo fazendo Ch-chê, ch-chê-chê Ch-chê, ch-chê-chê Chê-chê-chê é só como você Chê-chê-chê-chê-chê-chê Chê-chê-chê Fala, velho Fala, velho Boa, Júlia Jovem Pan Você pode até me humilhar Virar na cara pra mim Me defamando esse gato Ela vai ficar assim Porque quem pisou no amor O dia já era O dia já pisou no amor Me humilhou Me da favor, mamãe Comigo agora é assim Escorregou mais segundo É minha Escorregou É minha Escorregou Escorregou É minha Escorregou na minha terra É minha Você pode até me humilhar Virar na cara pra mim Eu me defamar, me xingar Pose pra foto, vai O dia já Eu tô todo arranhado Me roubou Bebe um milhão Me defamando Me defamando Comigo agora é assim Escorregou mais segundo Imaginem É meu Escorregou É mioca Escorregou É mioca É mioca Corregou na minha terra É mioca É mioca Escorregou na sala É bioca Escorregou na minha terra É mioca Vamos embora! 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 Vamos! 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 Me doceia! Meu Deus doceia! Você fica tão difícil Ele quer namorar Ele fica por aí He proximity Me foge de mim, não quero enamorar Me pego do jeito de eu vou te convidar É gostosinho, é cheirosinho, é meu docinho Gostosinho, é cheirosinho, é meu docinho Tô louca por ti, eu quero enamorar Sei que é um docinho, eu não me gosto de falar Eu quero você, um dia eu vou ficar Pode fugir, nós vamos namorar É gostosinho, é cheirosinho, é meu docinho Gostosinho, é cheirosinho, é meu docinho Esse gato é de bicho e ele não quer namorar Me fica fora aí, eu nunca desejar Foge de mim, não quero enamorar Mas te pego do jeito de eu vou te convidar É gostosinho, é cheirosinho, é meu docinho É gostosinho, é cheirosinho, é meu docinho Tô louca por ti, eu quero enamorar Sei que é um docinho, eu não me gosto de falar Quero você, um dia eu vou ficar Pode fugir, nós vamos namorar Pra seu sucesso, legal Bravo Vaca, legal É gostosinho, é cheirosinho Meu parceiro Charles Jones No mundo da utilidade, estourado Botando pressão, André Arte Design Eu vou beber, a minha vida é beber Devo pra dormir, me acordo pra beber Eu vou beber, minha vida é beber Devo pra dormir, me acordo pra beber Eu vou beber, a minha rima Devo pra dormir, me acordo pra beber Eu vou beber, minha vida é beber Devo pra dormir, quer ouvir? Eu sou raparigueiro, sou bonequeiro Não tô nem aí, eu bebo com meu dinheiro Eu sou bonequeiro, sou bonequeiro Eu não tô nem aí, eu bebo com meu dinheiro Devo com meus amigos, eu bebo com a mulher Pode mudar na mesa, eu tomo o que tiver Luiz, querido e burro Mas a sabão limão, eu tomo o celesteiro Até fui aqui, eu vou beber Devo pra dormir, me acordo pra beber Eu vou beber, a minha vida é beber Devo pra dormir, me acordo pra beber Eu vou beber, minha vida é beber Devo pra dormir, eu vou beber Eu vou beber, a minha rima Devo pra dormir, me acordo pra beber Eu vou beber, a minha vida é beber Devo pra dormir, me acordo pra beber Eu sou raparigueiro, sou bonequeiro Eu não tô nem aí, eu bebo com o Zé Ribeiro Amanhã no chute, menina Eu não tô nem aí, eu bebo com o Zé Ribeiro Devo com meus amigos, eu bebo com a mulher Pode mudar na mesa, eu tomo o que tiver Luiz, querido e burro Mas a sabão limão, eu tomo o celesteiro Até fui aqui Devo pra dormir, me acordo pra beber Eu vou beber, minha vida é beber Bebo pra dormir, me acordo pra beber E o fim É E o fim Ninguém sabe o que eu sofri Ninguém sabe o que eu chorei, não sabe o que vai acontecer Eu creio que você me faz, com você voltei a sorrir Com você voltei a sonhar, não precisa ter ciúmes Pra ele eu não vou mais voltar Pra ele é muito fácil, dizem que dá-me amar Agora é muito fácil, dizem pra mim que vai mudar O nosso amor é sem final, você pode acreditar Por ele hoje eu sinto pena, por ele eu não vou mais chorar Queria te agradecer, por tudo, tudo que me fez Você fez valer a pena, é por isso, é por isso que eu te amo Fica, eu te amo, 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 eu te amo Eu amo Fica, eu te amo Eu te amo, amo, eu te amo Eu amo Fica, eu te amo Fica, eu te amo, amo, eu te amo O que você me faz, com você eu voltei a sorrir Com você eu voltei a chorar Não precisa ter ciúme, pra ele eu não vou mais soltar Pra ele é muito fácil, disse que ainda me ama Agora é muito fácil, disse pra mim que vai mudar O nosso amor é sempre, não, você pode acreditar Por ele hoje eu sinto a pena, por ele eu não vou mais chorar Queria te agradecer, por tudo, tudo que me fez Você fez valer a pena, é por isso, é por isso que eu te amo Sei que eu te amo, amo, eu te amo Eu amo, sei que eu te amo Eu te amo, amo, eu te amo Eu amo E ninguém sabe o que eu sofri, ninguém sabe o que eu chorei Não sabe, não vai entender, o bem que você me faz Com você eu voltei a sorrir Com você eu voltei a sonhar Não precisa ter ciúme, pra ele eu não vou mais soltar Pra ele é muito fácil, disse que ainda me ama Agora é muito fácil, disse pra mim que vai mudar O nosso amor é sempre, não, você pode acreditar Por ele hoje eu sinto a pena, por ele eu não vou mais chorar Queria te agradecer, por tudo, tudo que me fez Você fez valer a pena, é por isso, é por isso que eu te amo Sei que eu te amo, amo, eu te amo Eu amo Sei que eu te amo Eu te amo, amo, eu te amo Eu te amo Jardelzinho pra fechar com chave de ouro Essa música aqui eu quero oferecer, puxada O Doniz André, estourado, mundo usa as utilidades Mas quero presente com nós Essa versão aqui é nossa, viu? Grava aí, grava aí, grava aí Sei que não foi coincidência encontrar-me contigo Talvez vou dormir teu vestido Eu quero dormir de novo em teu peito E depois acordar com teus beijos Seu sexto sentido Sonha comigo Sei que logo estaremos comigo Nesse sorriso cabeço que vive comigo Sei que logo estarei teus amigos Saiba que estou colado em tuas mãos Saiba que estou colado em tuas mãos Se vi um porrima que escrevi com minhas letras Se vi mensagens às quatro e quarenta Se vi uma foto chanando em beleza Mas quando estivemos por fortaleza E assim vindo tudo que creio, presente O meu coração chanando em tus mãos Cuidado, cuidado O meu coração chanando em tuas mãos Cuidado, cuidado O meu coração chanando em tuas mãos Eita, Didi, com o pai da Júlia, se brilhando, se brilhando, se brilhando, se brilhando, se brilhando. Eita, Didi, com a Capuru, botando a pressão, meu parceiro Sargento Pereira, um abraço mesmo, Lancha Puma, bora, negão. Seguindo por coincidência, encontrar-me contigo, talvez eu dormir seu destino, eu quero dormir de novo em ter cheios, e depois ajudar com os beijos, sexto sentido, sonha comigo, se queimando e somente, esse sorriso, talvez o que vive comigo. Se queimando e somente, quem saiba que estou, falarei com as mãos, peço que não me deixe, saiba que estou, falarei com as mãos. Se viu correr, mas que escrevi com minhas letras, se viu mensagens às quatro e quarenta, se viu as fotos, eu tô tem beleza, mas quando estivemos com fortaleza, eu sei de tudo que tenho presente, o meu coração sacolado em as mãos. Cuidado, 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 o meu coração sacolado em as mãos. Cuidado, cuidado, o meu coração sacolado em as mãos. Não perderei a esperança de falar contigo, Eu quero pra sempre teu cheiro comigo E viver no destino contigo Saiba que sou o colar em tuas mãos Mas o que nome nem diga aí Saiba que sou o colar em tuas mãos Quem viu poemas, que escrevi com as letras Se viu mensagem das quatro e quarenta Quem viu uma foto sentando em beleza Mas quando estivemos com fortaleza E acende tudo o que tem o presente O meu coração está colado em tuas mãos Cuidado, cuidado O meu coração está colado em tuas mãos Cuidado, cuidado O meu coração está colado em tuas mãos Cuidado, cuidado O meu coração está colado em tuas mãos Cuidado, cuidado O meu coração se é colado em tuas mãos Choro, choro com saudade de você Choro, choro, choro e você não quer nem saber E cerrado de vaca, mais apaixonado que nunca Para ver ali Renatinho Veículos, compra, vende droga, financia seu carro em Manaus Quiroz, produções, gravando comigo Tá difícil, vou brincar no livro, você volta Eu tiro pelo jeito, quando passa, você olha pra mim Se abraçando, se beijando, como fazia comigo Não quer nem saber se eu tô sofrendo, não tá nem aí Pensa no meu coração, acho que eu quero viver Chorando e eu te amando Como por alguém ser desse jeito, eu tô me acabando Vivo te amando Você sabe mais isso porque eu gosto de você Se fosse acordar eu não deixaria fazer Choro, choro, choro com saudade de você Choro, choro, choro e você não quer nem saber Choro, choro, choro com saudade de você Choro, choro, choro e você não quer nem saber Eu não sei como, mas vou ter que dar um jeito De te esquecer porque Perdi a conta, a conta verde, te perdi pra não brincar comigo Primeiro, gente, você não me escutou Não deu valor ao sentimento Posso até ficar longe de ti, mas perto Eu não amo estourar de você Às vezes a gente tem que ter coragem Quando chega o momento, isso é certo Sair de um grande amor não é legal Pra qualquer um que ama e quer estar perto Eu abri mão de tanta coisa por você Só me querer não deu Mesmo assim se alguém me perguntar, vou dizer que Quem sabe, canta aí Vá Cada momento que eu pude te abraçar Que a gente fez amor, eu sempre vou lembrar Está guardado tudo no meu pensamento Mais uma vez eu quero ouvir Valeu Os beijos que me deu, achei tudo massa Resolveu brincar com o meu sentimento O nome dele é Rodrigo Você usa a joia e a joia e a joia é você De você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Morro de medo, de você mudar E a outra pessoa... Puxa, Zézinho! Amor de vaca! Amor de vaca! E segunda-feira Você ainda queira do que outro abraço Você ainda queira do que outro abraço Se dá meu corpo, se aquecer meu corpo Recebo dentro de mim a mulher Torna possível ou quase impossível Mas só será possível se você quiser Juro o doce ou recebê-lo, sim Você será a colinha eternamente amada Eu sei de muito, se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito, se eu fizer com calma Até sua alma Te digo no saco, puxa aí! Essa cap é o parceiro Preto Modas Preto Modas e Rodrigo Topessa, meus irmãos Vai, vai de uma vez, não volte mais Aquele amor ficou pra trás Você me usou, você mentiu E assim, eu não te quero mais Agora chegou minha vez De dizer que não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque eu te amo demais Vai, vai de uma vez, não volte Aquele amor ficou pra trás Aquele amor ficou pra trás Você me usou, você mentiu E assim, eu não te quero mais Agora chegou minha vez Agora chegou minha vez Você é rabo de vaca E assim, eu não te quero mais Pistoleira Pistoleira Chorei, eu não te quero mais Mas assim, eu não te quero mais Mas você me usou pra se favorecer Tocou nessa vida Um rock em balada Você não vale nada Pistoleira Você só quer meu dinheiro Eu faço tudo por você Eu vim de Aveiro pra te ver Vendi minha canoa, minha rabeta Vendi minha tarrafa Prestei o punhal do rock Pra ficar contigo E tu me trai Não ligue mais pra mim Não tente me iludir Não me procure mais Quem sabe, canta aí Pistoleira Churou até na dor Mas só me machucou Só mato a dor Eu sinto o pobre coração Não ligue mais pra mim Não tente me iludir Não me procure mais Pistoleira Churou até na dor Mas só me machucou Só mato a dor Assim, meu pobre coração Eu não te quero mais Ingrata Esqueça meu nome Peço, por favor Esqueça que o dia O seu grande amor Ciente que amava Mas só me enganava Jurei tantos planos Pra mim e pra você Mas você me usou Pra se favorecer Jogou nossas vidas Com rock e balada Você não vale nada Pistoleira Cerra, por favor O que você faz isso comigo Já aqui Eu te amo tanto Você veio de boa vista Estourada Começou tão bem comigo Agora me bota sempre Ali do cinema Quem tá solteiro Não gritou Ei, nós, produções Gravando ao vivo Esquim É, estourada É que eu não consegui ler Que tá em japonês Esse negócio aí Tá certo? Delegacia da mulher Diverte Homem que bate Mulher covarde Comete o crime Vai preso Eu como sou bonito Tô liberado Pra fazer essa encenação Aqui Não vai fazer esse canto Nego Prepara o negócio aí Passaram o ano todo Me botando chifre Pegando meu dinheiro Comendo as minhas custas Andando no meu carro Zero Aí fico me botando chifre No final das contas Acontece isso aqui Aí se ficar torta a boca Ajeita assim Se acharem que é pouco Você fecha com chave de ouro Pistoleira Agora eu vi que a Tamara Tinha força, viu? Vem, estúdio Eroxo Produções Gravando tudo Olha o rec do nego Acende Acende Puxa Prende Puxa 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 Tirei, vai! Meu Milão, marca a hora, quando quer fazer a mão O ponteiro desce, só pra se não, deixa Ela briga Beijo e arroz, me dá uma agonia Eu saio pra rua, me pôr pra montaria Só de imaginar Ele marca a melhor Sobe e desce, fica a obreza, marcando a presença Sobe e desce, sobe e desce Tá, o ponteiro sobe Fica, o ponteiro desce Aí já varreu o mundo aí Pobreção, bora! Em nome de Vical, transporte, viagem com o Ponto, viagem com o Vical Meu Milão, marca a hora, quando quer fazer a mão Ponteiro desce, só pra se exibir Aí ela briga, dando a baixaria Beijo e arroz, me dá uma agonia Eu saio pra rua, me pôr pra montaria Só de imaginar Sobe e desce, só pra se exibir Sobe e desce, só pra se exibir Eu acho Todo sobe e desce, todo sobe e desce Fala! Meu Milão, marca a hora, quando quer fazer a mão Meu Milão, marca a hora, quando quer fazer a mão Aí ela briga, dando a baixaria Beijo e arroz, me dá uma agonia Eu saio pra rua, me pôr pra putaria Bora, estourado! Só de imaginar Vou mexer, vou mexer Ele marca a mão Sobe! Esse filhado Original, original Original Desce, desce, sobe, desce Todo sobe e desce Vê na rua o ponteiro sobe Em casa o ponteiro desce O meu ponteiro em casa sobe e sobe também Esse negócio não, né? O resto Mexeu 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 Vê se você quiser mais concesso, Edinson Viu, mamãe? Olha, eu não sou Eu vivo nos três de sé Bebendo só na zoeira Outra noite no dia Vem me citar e me bombar Se eu te pegar Credo Te despojo Pego de jeito bombar Agressão, bombar Agressão, bombar Agressão Pego de jeito bombar Agressão, bombar Agressão Pego de jeito bombar Agressão, bombar Agressão Pego de jeito bombar Agressão, bombar Agressão, bombar Agressão E a sucesso é pra você Pra nossa sessão de vagas Nenão Em nome de Camila Vamos desistir Do ciclo Nós somos Não sou mulher pra casar Gatinho, eu sou baladeiro E se quiser me ganhar Tem que bancar na carteira Vou te levar pro barra Então já te deixa doidão Se eu te pegar Para não Se despojo Pego de jeito bombar Agressão, bombar Agressão Me pego de jeito, vou botar a pressão Vou botar a pressão, vou botar a pressão Me pego de jeito, vou botar a pressão Me pego de jeito, vou botar a pressão Vou botar a pressão, vou botar a pressão Tenha sucesso nação legal Vamos devagar Que me dê carinho, mas não pegue no meu pé Olha que eu quero uma mulher Que me dê carinho, mas não pegue no meu pé Eu quero uma mulher, quero uma mulher Que me dê carinho, mas não pegue no meu pé Uma mulher tem que ser bonita e carinhosa Chamosa e negosa, perpa, Deus que já deu guerra Pode ser dona-dia Moura, moura, papuru Eita A mulher tem que ser bonita e carinhosa Pode ser dona-dia, do sabor apimentado Moura, 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 moura Olha que eu quero uma mulher Que me dê carinho, mas não pegue no meu pé Quero uma mulher, quero uma mulher Que me dê carinho, mas não pegue no meu pé O oferecimento de juninho Dia 12 No sambódromo Alvo de Vaca e convidados Quero uma mulher Virou as produções, gravando tudo ao vivo, a porrada é seca, hein O oferecimento de Vical Transportes Viaje com compoto Viaje com Vical Que me dê carinho, mas não pegue no meu pé Quero uma mulher Olha a cara desse filho agora Mas não pegue no meu pé A mulher se aumenta O homem não aguenta Feliz e arrebenta Mas toca de mulher Porque o homem pressiona Fica desmantelado Vira a cabeça A mulher se aumenta O homem não aguenta Feliz e arrebenta Mas toca de mulher Porque o homem pressiona Fica desmantelado Virar a cabeça Tá doido é louco Eu quero uma mulher Eu quero uma mulher Eu quero uma mulher Quero uma mulher Pega aqui nessa forma Eu nem precisava fazer isso Olha aí Que me dê carinho, mas não pegue no meu pé Eu quero uma mulher Quero uma mulher Que me dê carinho, mas não pegue no meu pé Quero uma mulher Quero uma mulher Que me dê carinho, mas não pegue no meu pé Quero uma mulher Quero uma mulher Eu disse que me dê carinho, mas não pegue no meu pé Jovem é que nem chiclete Se é mais canteiro, você joga e pensa Ainda gruda no seu pé Jovem é que nem chiclete Ainda gruda no seu pé Ou racha ruim, cheia de defeitos Ainda que tem direitos E ainda que manda Chegar de madrugada Cheio de desculpa Ouve seu filho da mãe Treinado pra me enganar Racha ruim, cheia de defeitos Ainda que tem... Banheiro! Chegar de madrugada Cheio de desculpa Ouve seu filho da mãe Treinado pra me enganar Vim é que nem chiclete Você masca, tira o bolso Joga e pisa Ainda gruda no teu pé Joga e pisa Ainda gruda no teu pé Se você arruma o outro Ele vai e chora Vim é que nem chiclete Vim é que nem chiclete Você masca, tira o bolso Joga e pisa Ainda gruda no teu pé Vim é que nem chiclete Você masca, tira o bolso Joga e pisa Ainda gruda no teu pé Vim é que nem chiclete Você masca, tira o bolso Joga e pisa Ainda gruda no teu pé Nasceu na guitarra Joga e pisa E a onda para cima, pai Se quiser vai ter que bancar Ele tá na onda, aguenta Virar segundo sonho Uhul Bora, meu gato Vem cá, meu gatinho Agora eu vou te falar Bonitinho assim O homem tem que bancar Vem cá, meu gatinho Agora eu vou te falar Mulher bonitinho assim O cara te vai bancar Gosto de tá na festa Gosto de aia De ir pro salão Assiste minha roupa Que tá na academia Adoro manhar Salvo com roupa Vem cá, meu gatinho Agora eu vou te falar Mulher bonitinho assim Juninho vai bancar Mulher bonitinho assim O homem tem que bancar O homem tem que ser bonito Tem que ser saradão Tem que andar arrumado Tem que ter um carrão Tem que ter um irradio O homem dá uma canção Dinheiro no bolso O meu bancar Salvo com roupa Eu só consigo Eu vou mostrar O homem dá uma canção Olha nos meus olhos Me chamar de prodóvio Minha cama, meu gatinho Agora eu vou te falar Bonitinho assim O homem tem que bancar Agora eu vou te falar Bonitinho assim O homem tem que bancar Minha cama, meu gatinho Agora eu vou te falar Bonitinho assim O homem tem que bancar Mulher bonitinho assim Mas agora eu vou te chamar Mulher bonitinho assim O homem tem que bancar Minha cama, meu gatinho Se quiser, papai Mas tem que bancar Cerraba devagar 1% informática A loja que você confia Fala, Domingos Virou as produções E nós vamos tudo ao vivo A forrada é seca, hein? Vê esse topo mais estourado Não vou mentir Vê esse topo mais estourado Vê esse topo mais estourado Você tá aí parado Sem saber pra onde Não quero nem saber Vou me divertir Você tá aí parado Sem saber pra onde Não quero nem saber Vou me divertir O bicho tá na mesa O sonho tá tocando O bicho tá dançando Você tá dançando Todo mundo tá dançando E você não tá com nada Você tá aí parado sem saber pra onde ir Não quero nem saber, porra Você tá aí parado sem saber pra onde ir Não quero nem saber, vou me divertir O disco tá na mesa, o sonho tá cantando O disco tá na meia-noite e todo mundo se vendo O disco tá na meia-noite, o sol já tá tocando Até o corte da meia-noite Todo mundo se chupando Eu tô na balada, tô com a mulherada Como o mundo tá dançado, você não tá com nada Tô na balada, tô com a mulherada Todo mundo tá dançado e você não tá com nada Você tá aí parado sem saber pra onde ir Você tá aí parado sem saber pra onde ir É o top do stop aí, mano É bonito, mano Da meia-noite e todo mundo é esse aí mesmo O disco tá na meia-noite, o sol já tá cantando Depois da meia-noite Todo mundo se vê Virou as produções, gravando tudo ao vivo A torrada é seca, hein? Vem a história mais estourada, não vou mentir E forçando informática, a loja que você confia Beber, dançar, curtir, durrar Quem é forrozeiro, sua chá de farria Beber, dançar, curtir, sair Quem é forrozeiro Quem é forrozeiro, bota a mão em cima e dá um gritão aí Essa aqui tá estourada Sucesso Rabo de Vá Que toda a Amazônia já tá cantando com a gente, hein? Sucesso nosso TV de novo Composição Amós Gaiato Puxa, nego! Olha, bebê, cachaça é minha provisão Gostar de forró, é dor de curtição Mulher pra mim tem que ser loura de primeira Se for coreira, a gente leva pra zoeira Beber, cachaça é minha provisão Gostar de forró, é dor de curtição Mulher pra mim tem que ser loura de primeira Se for morena, a gente leva pra zoeira Eu gosto de cachaça, cerveja e badalação Gosto de redebu, conhaque e jacatrão Eu gosto de cachaça, cerveja e badalação Olha quem é forrozeiro Só vive de copo na mão Beber, dançar, curtir, isolar Quem é forrozeiro, gosta de farria Beber, dançar, curtir, sair Quem é forrozeiro, só quer se divertir Beber, dançar, curtir no mar Quem é forrozeiro, só pensa em farria Beber, dançar, curtir, sair Quem é forrozeiro, só quer se divertir Beber, cachaça é minha provisão Gostar de forró, é dor de curtição Mulher pra mim tem que ser loura de primeira Se for morena, a gente leva pra zoeira Beber, cachaça é minha provisão Gostar de forró, é dor de curtição Mulher pra mim tem que ser loura de primeira Se for morena, a gente leva pra zoeira Eu gosto de cachaça, cerveja e badalação Gosto de redebu, conhaque e jacatrão Eu gosto de cachaça, cerveja e badalação Olha quem é forrozeiro E aí? Só vive de copo na mão Beber, dançar, curtir, isolar Quem é forrozeiro, gosta de farria Beber, dançar, curtir, sair Quem é forrozeiro, só quer se divertir Beber, dançar, curtir, doar Quem é forrozeiro, só pensa em barria Beber, dançar, curtir, sair Quem é forrozeiro, olha só quer se divertir Vai, ML comercial imenso Bora, Betinho Beto Modas Rodrigo Torpeça, meu parceiro e meu irmão O nome dele é Alisson E Alex Diz que raça o vale Cícero Para Alisson Cerrado de Vaca, hein? Olha minha Gabriela nova Olha minha Gabriela nova Direto de Roraima Aline do Tsunami Quase sai ao contrário Aí é estourada aí Aí tá com saudade De Boa Vista de casa Mas agora a bronca é pra nós, né? Eu e você na parada E Ramo de Vaca Aí o negócio é pra frente Ela não vale um real Mas eu pago um milhão por ela Quem é ela? É Gabriela Não vale um real Mas eu pago um milhão por ela Quem é ela? É Gabriela Vamos lá, se gostou Uh! Uh! Ela não vale um real Mas eu pago um milhão por ela Quem é ela? É Gabriela Não vale um real Mas eu pago um milhão por ela Quem é ela? É Gabriela Ô Gabriela Você julgue a de mim Gabriela Você só me faz sofrer Eu te amo Se quero mesmo assim Tô com tudo nessa vida por você Ô Gabriela Tenha pena de mim Gabriela Eu vou morrer em solidão Desse jeito não Mas faz sofrer Essa mulher Essa malta Eu não vale um real Mas eu pago um milhão por ela Quem é ela? É Gabriela Ô Gabriela Mas eu pago um milhão por ela Quem é ela? É Gabriela É ruim É rabo de vaca Ainda tem gente que não gosta Mas ela não vale um real Mas eu pago um milhão por ela Quem é ela? É Gabriela Não vale um real Mas eu pago um milhão por ela Quem é ela? É Gabriela Ô Gabriela Vai sofrer Ô Gabriela Eita funeragem Eu te amo Se quero mesmo assim Tô com tudo nessa vida por você Ô Gabriela Tenha pena de mim Gabriela Eu vou morrer em solidão Desse jeito não Mas faz sofrer Se resista Não me resista Ela não vale um real Mas eu pago um milhão por ela Quem é ela? É Gabriela Na vale um real Mas eu pago um milhão por ela Quem é ela? É Gabriela, vai! Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar Eu te avisei, meu bem, eu te avisei Você sabia que não era assim Passou tempo, passou-te que logo tem fim Eu te falei, meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim Você me ter nas mãos Logo você que era acostumada a brincar com outro coração Não venha me perguntar qual a melhor saída Sobretanto por amor, agora eu vou O nome dele é Rodrigo, distribuidora rodrina E aí? Chora e liga e clora, meu beijo de novo Me pede socorro, que sabe eu vou te salvar Chora e liga e clora, pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia se mora a metaleira show É de Dick Rock Na metaleira show e a bronca é alta, negão Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei, meu bem, eu te avisei Você sabia que não era assim Paixão de uma noite que não tem mais fim Eu te falei, meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim Você me ter nas mãos Logo você que era acostumada a brincar com outro coração Não venha me perguntar qual a melhor saída Sobretanto por amor Agora eu vou curtir a vida Chora e liga e clora, meu beijo de novo Me pede socorro, que sabe eu vou te salvar Chora e liga e clora, meu beijo de novo Me pede socorro Quem sabe eu vou, quem sabe eu vou, quem sabe eu vou te salvar Chora e liga e clora Pelo meu amor Chora e liga e clora, meu beijo de novo Quem sabe eu vou, quem sabe eu vou te salvar Maradico, Maradico Maradico, Maradico Maradico, Maradico Maradico, Maradico 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 Eu sofri demais quando você me deu fora Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola Pintei, o meu cabelo me valorizei Entrei na cara minha e eu falei, falei Nem a mão da você, mas hoje eu te mostrei Meu novo namorado Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola Pintei, o meu cabelo me valorizei Entrei na cara minha e eu falei, falei Nem a mão da você, mas hoje eu te mostrei Meu novo namorado Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar E ele ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, 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 vou devagar E abração, bora nação Banda abração, mas o sucesso tá chegando aí pra você Foi pegando, gostosa Cerramos devagar Eu disse, pegue aqui, pegue aqui Pegue aqui, eu disse, pegue aqui Pegue aqui, pegue aqui Pegue aqui, eu disse, pegue aqui Mas por favor, não pense que é hoje a dia Por favor, não pense que é sacanagem Eu tô falando do meu coração Do que ele tá batendo de verdade Quando te vejo, eu fico todo arrepiado Meu coração tá batendo acelerado Tô apaixonado de montão Bande a mão aqui Pegue aqui Pegue aqui Pegue aqui Eu disse, pegue aqui Pegue aqui Eu disse pegue aqui, pegue aqui, pegue aqui Eu disse pegue aqui, pegue aqui, pegue aqui Eu disse pegue aqui Mas por favor não me seguia, ô satia Por favor não me seguia, sacanagem Tô falando do meu coração Porque ele tá batendo de verdade Quando te vejo o pico todo arrepiado Meu coração tá batendo acelerado Tô apaixonado de montão Passe a mão aqui Pegue aqui, pegue aqui Pegue aqui, eu disse pegue aqui Pegue aqui, pegue aqui, pegue aqui Eu disse pegue aqui, eu disse pegue aqui Pegue aqui, pegue aqui, eu disse pegue aqui Pegue aqui, pegue aqui, pegue aqui Eu disse pegue aqui Irmão do Jardel marcando presença Ui, não parece que edifiquem o transportes Casa do Andressista Eu disse pegue na cabeça, pegue no bubu Cabeça, bubu, cabeça, bubu Pegue na cabeça, eu disse pegue no compasso Cabeça, buba, su, cabeça, buba, su, vai, vai Pegue aqui Pegue aqui, pegue aqui, pegue aqui Eu disse pegue aqui, eu disse pegue aqui Pegue aqui, pegue aqui Eu disse pegue aqui Pegue aqui, pegue aqui Pegue aqui, simbora Saúl e... Óbvio que você é menino Olha meu parceiro, olha esse o som Vamos dos carros de som Rádio Estourado de Manaus E nós, produções, gravando tudo ao vivo A porrada é seca, hein Pessoa, filmagem estourada Não vou mentir A porrada é seca mesmo É... Pessoa, serra privada, que legal Vamos levando, não é só pro Brasil, velho Eu com minha sambona branca De que pode me deter Oh, minha sambona Eu gosto da tudo e você Minha sambona se você chegar primeiro Buscar meu companheiro Que é pra ele não sofrer Minha sambona bota pouco pra falar Pelo meu peito Sinto o swing Isso é rabo de vaga Minha sambona bota pouco pra falar Mais um, mais um, mais um Eita, pressão, vela da puta, legal Isso é rabo de vaga, forra azul Rabo de vaga Quando tu balança, dá um nó na minha Passa, quando tu balança Dá um nó na minha Quando tu balança, dá um nó na minha Passa, quando tu balança Dá um nó na minha Passa, quando tu balança Padrugando, gritando e o fã de gemando Poeira, supido e o seu lado é sendo Eu não tava dentro, já tava ganhando E eu tô baleando e atirizando Quando tu balança Quando tu balança Quando tu balança Dá um nó na minha mão E quando tu balança Dá um nó na minha mão A barra quebrada Eu levei no joaquinho Esquentando meu cinto em fogo E só bater a palma de vela cruzada O que atira e eu sabe nada Quando tu balança Dá um nó na minha força Calvado aí Foi ela Eita Zezinho Puxa o pole Zezinho Espia, me olha, me enxerga Passa o pano, fica na batuca Aqui é budinho E olha isso E que o brilho dos cedários Ilumina tudo Me falas Ele me pergunta Me bateu se te quero contar Pergunta Eu te responde não Quando amanhã chegar Vou te esperar sorrindo Pra te dizer feliz que eu te desejo tanto Amanhã Eu quero te dar amor Igual uma rosa Tá bom pra te dar Despertar Que a pedra do amor Que a pedra da tua mão Me acaricia todo Me beijão Me beijões Me beijões É bombeu forte e brilha É bom pra te dar O meu amor É bom RFI E eu te direi Saudade vai E diga pra ela Que só se viço É tudo de amor Tô gostando de amor Saudade vai Eu me sinto sozinho Quero teu amor Volta pro favor Preciso de carinho Ela chegou em parte do meu peito Pegou de jeito no meu coração No meio do tempo Vai me salireiro Me entreguei todo de uma só paixão Ela chegou em parte do meu peito Pegou de jeito no meu coração No meio do tempo Vai me salireiro Me entreguei todo de uma só paixão Mas de repente ela me deixou E não voltou pra me fazer feliz Já não consigo saber quem eu sou Sem falta de amor Meu coração é quem diz Mas de repente ela me deixou E não voltou Pra me fazer feliz Já não consigo saber quem eu sou Sem falta de amor Meu coração é quem diz Saudade vai Me diga pra ela Que sozinho estou Tô com saudade dela Saudade vai Me sinto sozinho Quero teu amor O que me alucina É a verdadeira droga O que é bofina O que me enloupece Me enloupece Me domina Cabelo contínio Minha heroína Minha heroína Só se digo agora Só se for agora Minha heroína Minha heroína Estou apaixonado por essa menina Minha heroína Minha heroína Estou apaixonado por essa menina Minha heroína Minha heroína Minha heroína O meu baseado É o cheiro de menina Você é meu êxase Meu amor Minha corduá Corralha Sedução Meu êxase Meu amor Minha corduá Alucinação Sou independente Eu ainda acho pouco Tô ficando louco Venha me prender Quando o seu braço Você é minha cura Porque na minha loucura Começa em você Minha heroína Minha heroína Só se digo esse cheiro Já vira E se é rabo de bata Minha heroína Minha heroína Estou apaixonado por essa menina Minha heroína Minha heroína Só se digo esse cheiro É menina Minha heroína Minha heroína O meu baseado É o cheiro É o cheiro de menina Minha heroína Minha heroína Que eu fiz Sua morada Por amor 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 Eu descei A minha vida Pra viver a dela Não ensinei você Nas de novela É amor É amor É amor Que eu sinto Que eu sinto Que eu sinto Por ela Te digo no sax O pai da Júlia Esposo da Alice Serra privada Serra privada Por amor Eu viro o mundo De ponta cabeça Meu coração Nenhum minuto Deixa De pensar Sem você Por amor Fazer loucuras O meu coração E não conhece O que é solidão Por amor Por amor Oh paixão E tudo que Jardel precisa É felicidade sem fim Volta Adriele pra casa Volta um pedaço de mim O amor Quando ele chega A senhora marcada E no meu peito Fez sua morada Por amor Por amor Eu deixei A minha vida Pra viver a dela Não ensinei Mocenas e novela É amor É Que eu sinto Por ela Por amor Eu viro o mundo De ponta cabeça Meu coração Nenhum minuto Deixa De pensar Em você Por amor Fazer loucuras O meu coração E não conhece O que é solidão Por amor Por amor Oh paixão E tudo que Jardel precisa É felicidade sem fim Volta meu filho Pra casa Volta um pedaço De mim O amor Quando ele chega A senhora marcada E no meu peito Fez sua morada Por amor Eu deixei Eu deixei A minha vida Pra viver a dela Não ensinei Você Nasci Novela É Por ela Eu sinto Por ela É Por ela Eu sinto Por ela Por ela Por ela Sei que nada vai fazer você voltar Mas por agora eu tenho que tentar Eu sei que não confia mais em mim E eu mereço toda sua indiferença Duas vezes sem olhar Mas ainda é tempo pra te confessar Eu reconheço os meus defeitos Mas na vida quem não tem É só ter o meu amor de mais ninguém Você sabe que eu te amo e pra sempre eu vou te amar Eu sou a minha decisão de te esquecer de vez Achei melhor assim Eu já te dei Desci demais Agora chora E vai sentir na velha Tudo que eu passei As madrugadas que sozinha Eu te esperei Já sou, voltei demais Não quero mais sofrer Agora chora E prove um pouco do sabor Da solidão O meu amor já escapou das suas mãos Agora é tarde pra você Se arrepender Agora chora O nome dele é de Digo do Saxo O pai da Júlia Esportalice Beijo, pai Calma Toda sua indiferença O desfecho e seu olhar Mas ainda é tempo pra recomeçar Reconheço os meus defeitos Mas na vida quem não tem É só ter o meu amor Sem pra ninguém Você sabe que eu te amo E tá sempre eu vou te amar Mas a minha decisão de te esquecer de vez Se melhor assim Eu já te dei Já senti demais Agora chora Chora, mamãe E vai sentir na pele Tudo que eu passei As madrugadas que sozinha Resistei Eu também te esperei Mas eu mudei demais Não quero mais você Agora chora E prove o bumbum do sabor Da solidão O meu amor já escapou Das suas mãos Agora é tarde pra você Repender Agora é tarde pra você Agora é tarde pra você Tchau, tchau Amor Agora é tarde demais Tchau, tchau Já vou Não volta atrás Só tem um jeito de você Me entender Da maneira que te faz enxergar Já me cansei de discutir com você Não vale a pena só falar Há muito tempo que eu venho pensando Pensando nós dois Perdi meu tempo com você Só brigando Já pra Deus Você não vai mudar Pra se presumir A sua vida de aventura Dura pouco tempo Até se arrepender Demorando bem você Pedindo pra voltar Como já tem milhões de vezes Vem se lamentando Sofrendo, chorando É tipo de você Não sei se dá pra ver Mas acho que eu estou mudando Em algum tempo que eu não podia nem te ver Agora eu posso estar de frente a você Que o meu coração não sente mais nada Me desculpa Me desculpa Eu tenho que falar Mas sei o que dizer Que hoje mesmo acreditando em você Você se apaixonou Por mim na hora errada Agora é tarde demais Tchau, tchau Amor Agora é tarde demais Tchau, tchau Não volta atrás Tchau, tchau Agora é tarde demais Tchau, tchau Não volta atrás Obrigado gente Deus abençoe Até a próxima Se Deus quiser Tchau, tchau Obrigado e nas produções Obrigado galera Fui Tchau Obrigado.